Mas agora veja Pela mãe e pela avó, pela tia Mas a mãe tá tentação O WhatsApp tá chamando Varra as festas e baladas Pra curar a desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quem gosta de tomar, vai levantar Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Duvido você, não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Moro pra na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Duvido você, não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Moro pra na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Eu duvido você, não toma uma Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Barra as festas e baladas Pra curar a desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Duvido você, não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Moro pra na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Duvido você, não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Moro pra na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Joga pra cima e balança Duvido você, não toma uma Duvido você, não toma uma Outra